Salve, salve galera, beleza, voltamos com Final Fantasy, aqui o canal, cheio em todos Bem-vindos, esse é o príncipe, agora rei, Noctis, né? E hoje é o dia, é um dia especial, vamos brincar com nossos chocobos, exatamente, aquele loirinho ali, ó, tá, ó, Dias, me pedindo, vamos dar uma bota de chocobos, cadê chocobos? Beleza, encontramos o local É, eu tive que eliminar, né, um, ele fala de olho morto, né, é um manramanto, se não me engano, manramanto, é um monstro gigantesco, difícil demais, eu matei ele, consegui encontrar, esse mesmo aí da foto, né, até ganhei a conquista, né, eu até gravei um vídeo, vou trazer depois, com calma, né, mas é um vídeo bem, bem extenso, deu quase uma hora de gameplay, Mas hoje eu quero fazer a brincadeira aqui, cara, que eu quero trazer nostalgia, quero trazer, lembrar os momentos de chocobo, quem não lembra de chocobo, né, ô, rapaz, chocobo é um símbolo do Final Fantasy, Final Fantasy é um jogo atemporal, então, é, não tem segmento, né, um não segue o outro, a não ser que quando é, tem a versão 1, 2, 3, né, do mesmo, né, mas geralmente Final Fantasy, é o Final Fantasy 7, não tem nada a ver com o outro, nem com 9, nem com 10, e assim vai, né, Mas tem coisas do universo Final Fantasy, e o chocobo faz parte do universo Final Fantasy, né, ou chocobos, né, que são essas aves bem engraçadas, né, que lembram o pintinho amarelinho, é, sem malícia, né, galera, sem malícia, então, eu vou, vou ver como é que é aqui, né, a gente pode alugar o chocobo, né, seleciona a impressão do aluguel, um dia, 50 gils, né, que é o dinheiro do Final Fantasy, já tinha falado isso no vídeo anterior, E vamos ver como é que vai ser isso, cara O gráfico do bicho é uma pista montada, o gráfico, bom, o jogo tem um gráfico lindíssimo, né Olha que da hora, velho, eu tô ganhando conquista aqui doidado, vamos lá Joguei de chocobos O jogo, né, tem um mapa aberto, muito grande, né, então o chocobo, ele serve aqui também, né, como meio de transporte Eu até prefiro o chocobo se bobear, cara, pelo jeito, tá sendo bem mais ágil, mais livre do que o carro, o carro tá muito travado, cara Ah, que legal, eles correm, eles podem trotar, né, eles correm com um R2, L2 disparo, bola pura, pula, né, quadrado galopa e sai, né, desmonta E aí eu posso ir andando com eles, né, cara Que da hora, velho, isso aqui, eu não lembro, segundo o Final Fantasy, a gente conseguia andar em cima dos chocobos, né, não lembro, cara Sei que eles apareciam, né, em locais onde tinha criação de chocobos, mas como meio de transporte, sim, com essa liberdade Me falha a memória Eu tenho aqui alugado por dois dias, né, então eu posso andar com eles livremente durante dois dias E olha que da hora, cara, a gente vai dar um rolé aqui pelo mapa, né Claro que vai ser muito difícil chegar até o local onde a gente tá marcado no mapa, que é muito longe, né Faz alguns metros aqui, não, mas não dá uma olhada Os poucos como tinham sido feitos, mas não está tão longe não, né Essa é uma chocobos 2km, 2.000 km Não, não, é 2.000 km mesmo, Baton Que 2.000 km, tá maluca? 2.000 km você foi de poucos metros Evangelho que é segundo o jogo A gente vai andando aqui, vai dar uns pulinhos com eles. O nível do Chocobo aumentou, parabéns. Não é que o poder dos reis te ensina? É meio... Eu sinto groggy quando eu desperto na manhã. Você poderia tentar ir para o chocobo em uma hora adequada. Que legal esse visual. O mapa está muito bacana. É a Final Fantasy. É gráfico de Final Fantasy. Não poderia ser diferente. Que legal a música, né? Você botou na música meio country, né? Bem... Alestilo Chocobitos Eu lembro a primeira vez que me chocou pro Final Fantasy VII, né? Mas a primeira vez que eu fiquei assim, tipo... Achei muito da hora, gostei demais, assim, que chamou muito a minha atenção Foi no Final Fantasy IX Que é uma fazenda do Chocobo muito da hora Que a gente... De um momento em pouco pra poder encontrar naquele mapa gigantesco Sempre que a gente encontrava Chocobo era... Um momento mais descontraído, né? Do jogo, né? Porque saia aquela tensão, né? De matar boys e tal E é uma brincadeira, uma zoação, sei lá... É um bichinho muito... Carismático Essa é a palavra, né? Não seria nem uma palavra zoação É uma palavra diversão Agora com o meio de transporte ainda Ele pode me ajudar em meio das batalhas, pelo que eu entendi Achei mais interessante ainda, cara Mas legal demais Eu vou andando aqui, vou correndo Feliz de acantar no meu Chocobo O que é que não se dá? Só que não precisa de você Vai sair todo mundo Caridado em algum lugar De você Portanto ele quer falar É... Bom, é?! Basta ir embora Mas na hora dá pra bater? como é que isso? meu deus heim os inimigos são level 9 mas quando vem muitos números quando vem de maior número é complicado mas não acho que dá pra passar de tranquilo vim 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 Obrigado. Gladio got him! What did you expect? Hey! Apologies. Uh! Gladio, do it! It's over with Lincolnchill. thời but not. Oh! Her! Uug, don't you? Uh! 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 Uug! Uh! Oh! Vamos falar que eu fico com vontade. Estou com a morte e, ainda, todos estamos morrendo. Vamos lá! Pleia todo. Então é esse mesmo. Vamos embora. Bom, enfrentamos uma pequena diversidade no caminho. Agora eu não consegui lutar com ele, né cara? Eu só consegui... Acabou saindo, acabou caindo. Mas enfim... Bom galera, o vídeo está chegando ao final. É apenas um vídeo para gente ver como é que era o Chocogo no jogo. Vai ser mais útil. Mais adversários. Vamos meter o pé. Vamos fugir daqui. Eu vou me destruindo de vocês Com mais um gameplay de Final Fantasy XV Foi um cara que deu ruim aqui Mas eu consegui sair Espero que vocês tenham gostado Galera mais antiga que tenha relembrado aí A época do Chocobo Uma época muito interessante, muito legal E vamos ver o que a gente vai fazer mais pra frente com esse jogo Trazendo gameplays mais intensos Esse aqui é um gameplay mais amistoso Mais brincadeira mesmo Pra vocês conhecerem o Chocobo Pra quem não conhecia E pra nostalgiar a galera mais antiga Espero que vocês tenham gostado Gostou aquela curtida, aquela comentada Compartilha se for possível Dá vontade de ficar calvozando por um mapa inteiro aqui Né, passeando Agora que eu descobri que ele Dá uma corrida bem da hora, né Só que tem um gás ali embaixo, né Tem um vigor ali, né Isso deve sentir bom Ha, ha, ha Noct, você tem que tentar isso É, eu acho que eles te escutaram Pro, 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 Pro O nome dele, né Ele adora o Chocobo Cata, a hora de ter um É demais Bom, galera Se vocês tenham gostado Aquele abraço Tudo de bom Valeu a nós Fui Tchau 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 Ah, a fria se senta bem. Sim, sim.